O Jotinha é essa criança de um ano e oito meses que nasceu com uma doença rara, chamada de plagiocefalia anterior. É um dos tipos de deformidade ou assimetria que pode ocorrer no crânio de bebês. O drama é para que seja feita logo a cirurgia que pode salvar a vida dele. Sim, a gente correu por onde a gente teve a opção, né? Pelo SUS, parou tudo pela pandemia e pelo comênio que nós fizemos para ele, devido a ser pouco tempo, não cobre procedimento, não cobre a cirurgia. O Jotinha, nesse momento, está com um ano e oito meses de idade. A cirurgia que ele precisa fazer com o máximo de urgência, ela tem que acontecer até dois anos e essa idade de dois anos ele vai completar já no mês de janeiro. A cirurgia estava marcada para o mês de agosto desse ano, mas foi suspensa por conta da pandemia. A família, então, resolveu pedir ajuda através de uma vaquinha virtual para fazer a cirurgia em uma clínica particular. Para a gente tentar fazer essa cirurgia particular, para ver se a gente consegue resolver. Você também pode dar a sua contribuição. Qualquer valor pode ser depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal. A agência é 1548, OP 013, conta 000 2672-8.